Boa tarde gente, hoje é dia 4 de setembro de 2019, aspectos biológicos, turma 8, o assunto hoje é placenta, estrutura e circulação e vamos falar também sobre gêmeos, são os dois últimos temas desse que nós podemos chamar de ciclo básico, né? Ok? Para depois nós podermos entrar na semana que vem, nas duas últimas aulas antes da nossa avaliação. Estou certo, né? Exatamente no nosso planejamento. Bem, eu queria então começar lembrando a vocês de uma alteração que vai acontecer no terceiro mês aproximadamente de desenvolvimento embrionário. Antes dela, só lembrar, é... gente, quadro sujo é o que há, né? Todo mundo se lembra do córeo? Está tranquilo em relação ao córeo? Né? Só lembrando. Córeo é um anexo embrionário. Córeo se forma a partir do momento, segundo alguns autores, a partir do momento em que... O córeo se forma, para alguns autores, a partir do momento em que o sincício e o citotrofoblásticos se juntam com... Ou, a partir do momento em que o mesoderma, esse embrionário, se juntam ao sincício e o citotrofoblásticos. Seria em torno aí do décimo quinto dia. Tá? Para outros autores, eu sou mais a favor desses caras, o córeo se formou lá no começo, no momento da implantação. Por quê? Qual que é o papel do córeo? O córeo não tem a ver com a delimitação da parte externa do embrião e com o controle das trocas entre a mãe e o bebê? Ele é feito, esse controle é feito desde o começo. Então, quando você tem sincício e cito só, essas trocas acontecem. O que acontece de lá para frente é que o córeo vai se tornar um pouco mais complexo. Aí ele vai se juntar a esse, entre aspas, conjuntivo embrionário, que é o mesoderma externa embrionário. Depois ali vão se formar vasos sanguíneos. E aí a história fica um pouco mais complicada, com mais elementos envolvidos. Mas a função desde o começo é a mesma. Tudo bem? Então, tranquilo em relação ao córeo, né? À medida que vai ocorrendo a implantação, acontece também a formação da decídua. Decídua é uma alteração no endométrio, a parte interna do útero. Naquela região, principalmente no extrato funcional, aqueles dois terços, mais em direção ao lume do órgão. Então, aqueles dois terços ali, eles vão ficar maiores, à medida que o embrião vai se implantando, vai identificando. E aí, o embrião libera compostos para a mãe. E a mãe responde a essa liberação dos compostos, principalmente compostos da família das citocinas. Esses compostos visam fazer duas coisas. Visam proporcionar um ambiente melhor para o embrião. E visam contactar a mãe, dizendo para ela assim, ó, eu estou aqui, não faça mal para mim. Tá? Então, o que esses compostos fazem? Eles diminuem a atuação local do sistema imune materno. Primeiro. Depois, eles vão fazer com que, ao longo dos próximos dias, a medida, logo depois que ocorreu a implantação, ocorra o que a gente chama de reação de decidualização. O que é que vai acontecer nesse conjuntivo? E aí, não é conjuntivo entre aspas, não. É conjuntivo mesmo, né? O extrato funcional é um conjuntivo. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai se encher de fibroblastos. Lembra? Fibroblasto é a principal célula do conjuntivo. Por quê? Porque o fibroblasto produz a matriz extracelular e produz o sistema de fibras elásticas e fibras colágenas. Então, ele é o principal célula do conjuntivo. Ali vão se agregando os fibroblastos. E esses fibroblastos começam a ficar um do lado do outro. São milhões e milhões de fibroblastos que vão se juntando e vão um se colocando ao lado do outro. De forma que é feita uma barreira que vai deixar no seu interior, lá dentro, o bebê desenvolvendo. E do lado de fora, o restante núcleo. Lembra? Os fibroblastos são maternos. Então, são células conhecidas, vocês estão tendo imuno, né? Como células. Células da própria mãe. E essas células não vão gerar resposta imúnica. Por isso, quando elas se juntam, deixando o bebê lá no interior, elas protegem o bebê contra um eventual ataque do sistema imúnico. Uma vez que o bebê, em desenvolvimento, com certo desenvolvimento, é um corpo estranho. Não é? E tem metade dos cromossomos que não são da mãe. Que vão gerar, então, proteínas diferentes. E aí, vão gerar proteínas que não vão ser reconhecidas pela mãe e vão gerar uma resposta imunogênica. Tudo bem? Tá? Então, fazendo isso, fica protegido. Além disso, essas células têm no seu interior, de uma forma que as pessoas até hoje não sabem bem o motivo, um monte de reservas alimentares. Bem, os fibroblastos normalmente não têm reservas alimentares no seu interior. Não têm carboidratos e lipídios. É claro que fibroblastos se transformam, a gente diz que ele se diferencia ou sofre uma transdiferenciação num outro tipo de celular que é o lisoçom, que é o adipócito. Tá? Então, o que acontece? Fibroblastos geram adipócitos. Mas, a transdiferenciação, o retorno para fibroblastos não acontece, que a gente saiba. Em condições normais, não acontece. Quando ele vira um adipócito, aí sim, ele acumula reservas nutritivas. Mas, enquanto ele é fibroblastos, não, esse não é o papel dele. Tá? Fibroblastos, na realidade, tem uma alta atividade sintética relacionada com a produção de componentes da matriz, de sistemas de fibras, mas não com a comunidade de substâncias. Só que esses fibroblastos aí, dessa região chamada decídua, eles têm um acúmulo de substâncias de reserva. O palpite da literatura, para esse caso, o palpite que eu acho mais correto para esse caso, é que existiria, talvez, numa eventual emergência, uma possibilidade de transferência de nutrientes desses fibroblastos para o bebê em desenvolvimento. Então, seria isso. Tá? Por isso, esses fibroblastos teriam essa característica. Bem, então, o bebê fica protegido. Só que a gente tem que fazer um parênteses. É nesse momento, no primeiro mês aí, até o primeiro mês, em que acontece a maioria dos abortos espontâneos. E são abortos em que a grávida não vai nem descobrir, na maioria dos casos, que estava grávida. Pensa bem, a primeira quinzena da gravidez é a quinzena que está dentro daquele ciclo em que ela já menstruou, em torno de duas semanas depois, que é o dia fértil dela, ela engravidou, você conta mais duas semanas, na parte final, na fase secretória do ciclo. Então, ela não espera a menstruação. Se ela não teve, se ela não acompanha o ciclo dela direitinho, por exemplo, se ela não segue num aplicativo de celular e tal, ela não vai saber que ela teve relação sexual no dia fértil dela. Ela não vai ter a mínima ideia disso. Porque ela teve relação sexual desprotegida no dia fértil. Ficou grávida. Então, ela vai só notar alguma coisa diferente quando vier o primeiro atraso da menstruação. Daí a quinze dias. Mesmo assim, atrasos da menstruação, eu não sei de vocês, meninas, mas assim, são mais comuns do que incomuns. Então, muita gente, muitas meninas atrasam, às vezes, uma semana, duas semanas, às vezes não vem, e isso não é razão para apavorar. Então, na maioria dos casos, a sua paciente vai estar esperando vir a menstruação e ela não vem. Beleza? Esperar mais um dia. esperar umas semanas, duas semanas e tal. E na maioria dos casos, você sabe muito bem que a grávida vai notar que realmente está grávida quando vier o segundo atraso. Aí a gente já está falando de quê? Um mês inteiro, mais duas semanas, a gente está falando de um bebê com seis semanas. Não é? Porque eu falei na aula passada do tal do consumo de cigarro e outras drogas aí. Então, ela só vai saber depois. Então, nesse intervalo, ela pode perder o bebê. Se a gente pensar numa estatística aí, dizem que 90% dos abortos espontâneos acontecem nos primeiros três meses. Mas se você pegar esses 90%, talvez 90 dos 90%, ou seja, quase a totalidade, acontecem no primeiro mês. E são abortos espontâneos que passam desapercebidos na imensa maioria dos casos. Se a mulher não está acompanhando, passam desapercebidos. E o bebê nessa fase, olha aí na linha do tempo que eu dei para vocês. É muito pequeno. É no máximo do tamanho de um grãozinho de arroz. E que vai sair junto com o tecido da menstruação. E essa menstruação, às vezes, não é nem mais abundante como muita gente fala em relação a um aborto espontâneo. Então, ela não vai ter sinal nenhum. E por que que acontecem esses abortos espontâneos? Esses abortos espontâneos acontecem por várias razões. Mas, na maioria dos casos, o aborto espontâneo se dá devido a um problema nessa comunicação entre feto, entre embrião e mãe, entre mãe e embrião. Esse contato que deveria ocorrer via citocinas, nem sempre é tão efetivo assim. E aí, a gente começa a ter casos de pacientes, vocês que vão fazer ginecologia obstetrícia, vão ter casos, vocês vão enfrentar, de pacientes que perdem muitos bebês. A gente, as pessoas dizem popularmente que elas não seguram o bebê. A gravidez começa e até o final do primeiro trimestre elas perdem o bebê. Tá? E normalmente, nesses casos, é esse problema. Tá? Fica muito difícil. É claro que existem tratamentos aí. Mas, esses tratamentos todos envolvem você diminuir o limiar de atuação do sistema imune materno. E aí, a mãe corre outros riscos, é claro. Tá bom? Tudo bem? Já que eu estou entrando nesse assunto, eu queria combinar uma coisa com vocês. Bebê, eu estou indo toda semana que eu consigo, eu vou duas vezes. Quando eu não consigo, eu vou pelo menos uma vez por semana gravar os vídeos. lá no estúdio da Diret. Eu gravo, já gravei vídeos explicando os modelos, já gravei vídeo-aulas, da parte básica, eu ia gravar as últimas de hoje, quatro, ia gravar ontem, o cara me deu o toco, então, sexta-feira, eu gravo as últimas. As últimas vídeo-aulas da parte básica, que são essas aqui. Tá? O que eu falo nessas vídeo-aulas? mesma coisa que eu falo aqui sem contar caos, sem ter gente me atrapalhando, sem eu ter que parar para dar bronca nos outros, tá? Ela vai um décimo do tempo, vamos dizer assim. Está lá para vocês assistirem, tá? Eu vou colocar, e aí eu queria combinar com vocês, porque com vocês é mais fácil, eu sei que vocês têm o interesse, tá? Vocês vão entrar, entra direto no Google, ou se quiser, entra no YouTube, se for no Google, você escreva, Gery Borges, escreva assim, vou colocar lá, tá? Eu ainda não criei uma playlist, mas eu vou colocar vídeo-aulas, tudo bem? Você vai ter acesso a essas vídeo-aulas, que são mais curtinhas, em uma hora você vai assistir três, quatro aulas. Então, na parte que você achar que está um pouco mais fraca, que o seu entendimento tiver algum problema, assiste a vídeo-aulas. Tá? Mas eu não queria falar das vídeo-aulas, eu só estou aproveitando a carona das vídeo-aulas para dizer, pedir para você fazer o seguinte, que além das vídeo-aulas que eu descrevo os modelos, tá? Então vai ter lá, ao invés de você entrar na vídeo-aula, vai ter uma playlist com modelos, tá? E vai ter uma última playlist, que são as, essa para vocês, correlações, clínicas, tá? Só me dá, uns poucos dias que eu vou pegar lá com eles os vídeos que eles fazem, deixam lá, ele vai me dar, passar os vídeos num HD externo que eu deixei com ele, vou pegar esses vídeos e vou fazer um upload para o YouTube e já juntar com os outros que estão lá e vou fazer uma playlist. Nessa playlist vai ter vários vídeos de correlações clínicas para vocês e eu vou agora ao longo do semestre alimentando. Semestre que vem eu vou fazer isso, quando a gente terminar a parte de hembro eu vou continuar fazendo, então vocês vão poder ver depois, tá? Sempre que tiver interesse, que precisar de alguma coisa, que tiver lá na ginecologia, obstetrícia, quiser saber de alguma coisa, de alguma correlação clínica, às vezes está aí nessa playlist, quem sabe, né? Tá? Eu estou lembrando porque eu já tenho algumas e uma dessas é que eu falo desses abortos espontâneos de a perda desses bebês no começo da gravidez, tá? Falo também, tem uma outra playlist também que já está pronta sobre gravidez ectópica e assim vai, tá bom? Então vou deixar lá para vocês, depois eu mando o link de algumas lá no grupo da gente. Combinado? Bem, então eu queria estar contando para vocês que o extrato funcional do endometro se modificou. Passou a se chamar decidua. As primeiras vezes que eu dei essa aula muito tempo atrás, eu falei decidua e alguém me perguntou por que tem esse nome? Aí eu virei e falei assim decidua é porque desce. Porque quando a o bebê nasce a placenta sai naquele processo de decitação, não é isso? E depois, junto com ela vai descer a cobertura, o extrato funcional do endometro. Então, ele vai descer, vai sair. Tudo bem. Aí um dia eu estava preparando sei lá o que e eu falei assim, gente, mas eu fui cara de pau nesse dia, né? E descida, desce e descida, tem um S aí, né? aí eu fui no dicionário de etimologia, tendo lá pra vocês lá no, como material extra, lá no campo virtual pra vocês. Dicionário de etimologia, origem das palavras é extremamente legal pra vocês. Você sabendo da origem, você, medicina tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos termos, você sabendo da origem, do sufixo, do prefixo e tal, você consegue saber o que que é o negócio. Ajuda, tá? Ajuda. Aí eu fui procurar e descobri que descida e desce são palavras com a mesma origem e é descida porque desce mesmo. Senão acertei sem querer. Chutei lá na lua e deu certo, tá? Então, descida é o tecido que desce, esse tecido interno, tá? Então se eu der uma olhada, olha o que que eu tenho aqui. Oi? Uma coisa, quando é que o primeiro do laço começa a ter essa barreira? Ele começa a partir da primeira semana quando começa a implantação. Ele já começa a se formar. Aqui, nós temos um embriãozinho, olha aqui, tá vendo? Já tá com bracinhas, perninhas. Esse carinha aqui tá com quatro semanas, tá? Já dobrou, tá com quatro pra cinco semanas, tá vendo? O que que nós temos aqui? Finalzinho do saco vitelino, aqui o anatoide, esse espaço em branco que vocês estão vendo aqui, esse espacinho em branco, é o seloma ex-embrionário. Aí, aqui você tem as membranas do bebê, que começam no vermelho e terminam no laranja. O laranja, tá difícil de ver que é pequenininho, depois eu passo pra vocês verem. Desde que vocês estão bem cuidados, hein? Não vai me deixar cair. Tá? Então, ó, o laranja é o cincíncio trofoblástico. Tá? Tudo bem? E o vermelho é o mesodermo ex-embrionário, não é? Então, esse é o córeo. E o verde de fora? O verde de fora é a cobertura do endométrio que cobriu o embrião. O embrião foi implantando e atrás dele foi tem um endométrio atrás, não é isso? Tá? que fez uma cápsula. Como é que eu chamo esse endométrio que fez a cápsula no polo oposto? Ele implantou assim. O polo oposto da implantação. Como é que eu chamo esse endométrio? Essa é a decídua, decídua o capsular. Essa que está aqui, na parede do útero, de fora a fora, em amarelo, decídua, paretal, parede. E essa que está aqui, decídua o basal. Decídua o basal mais vilosidade escoriônicas é igual a placenta. Tá? Tudo bem? Então, aqui nós temos a placenta e aqui nós temos as vilosidades. Vê bem, nas associadas com a decídua o capsular, a gente não tem vilosidades. É o chamado córeo liso. Enquanto esse aqui é o córeo viloso ou frondoso, cheio de vilosidade. Por que eu não tenho vilosidade aqui? Devido à pressão. Aqui não tem nenhuma cavidade vazia. Aqui é uma bola que tem os tecidos do embrião, os tecidos que existem embrionários e mais água. Então, isso tudo pressiona para cá. E ao pressionar aqui as vilosidades não se desenvolvem. Então, chama córeo ou córeo liso. Ok? Repara mais uma coisa. Aqui, esse é o útero, né? Eu só pedi para cortar aqui fora as tubas para ficar mais fácil. Nós temos um espaço. Está vendo? Temos um espaçozinho aqui. Tá? Vou começar aqui com o leo, leo, cd, passo café. Vocês vão olhando e está chegando a ponta que está acontecendo. Tá? Bem, então vamos lá. Oi. A desídua na placa tem um... Toma uma sede, né? Oi. A desídua na placa é um córeo liso. Aí tem um córeo... Viloso ou frondoso? É qual? Descido ou basal? É. Anota aí. Córeo frondoso mais descido ou basal igual a placenta. Fala. É. A descida capsular é igual no feto por inteiro ou só no polo oposto? No polo oposto. Por quê? Vamos ver. Olha aqui, ó. Olha aqui. Embaixo dele, descido ou basal. Envolvendo o restante, descido ou capsular. Então, embaixo, ele tem a descida basal e em volta do entorno dele a capsular. Eu posso falar que a descida basal encosta o feto no polo da implantação? No polo oposto. Porque eles implantam a basal no polo da implantação e a capsular no polo oposto. E a parede estava só no restante do útero. Tá? Você vai me perguntar, opa, mais andro, mais pé, andro. Olha o modelo. Tá vendo, né? Eu comecei, vou contar pra vocês. Eu comecei, eu fazia os modelos desse tamanho. Quando segunda-feira eu vou mostrar pra vocês o modelo de corte de útero, ficou desse tamanho, assim, ó. Eu falei, levantava o negócio aqui, até as pernas tremeram. O cara lá no fundão dele. Aí um dia eu falei assim, mas eu sou bobo demais. Os caras lá no fundo iam com o modelo mostrando aquele modelo enorme e na frente cheio de lugar vazio. Começamos a fazer os modelos cada vez menor. O cara quer sentar lá no fundo, se ele não tiver olhos de água ela vai dele. E tem os modelos que eu mostro só, aí eu faço mesmo assim. Um ponto só, aquela coisinha bem pequenininha. Com certeza, eu tenho, eu tenho liberdade, não é liberdade, eu tenho confiança pra vocês olharem os modelos. Você acha que eu entrego na mão do salão? Aqui que eu vou entregar. O cara deixar cair lá do chão? Aí eu não entrego não. Aí eles sabem que eles têm que vir na monitoria e tem que sentar na frente. Não quer sentar? Eu falo uma vez só. Ô gente, vem cá, senta aqui na frente, não sei o quê. Depois toca o pau. E se o cara não quiser ver a véi dele, aí semestre que vem matricula de novo e vai matriculando. Eu tive aluno período passado que foi aprovado. Fez a matéria, era a oitava vez que ele fazia matéria com a vida. Não queria, né? Vou fazer o quê? Não queria. Queria estar sempre comigo, né? Então, assim, criou uma ligação afetiva, vamos dizer assim, e vai ficando. E eu não vou fazer nada. Não posso entrar na cabeça do cara e falar, ô, aprenda, estude, faça a sua parte. Cada um está num momento diferente da sua história. Não sou eu que vou entrar nisso. Agora, aquele, esse que está rolando aí, é um embrião. bem, eu mostrei uma foto para vocês de uma, de um, da bexiga caída, né? Mandei hoje. Eu quero mostrar para vocês depois, alguém em período passado também, mandou uma foto de um útero. É uma mão assim, com útero, de verdade, desse tão livinho aqui, O útero é pequeno. Então, esse útero que eu estou mostrando para vocês é grande em comparação com o útero de vocês, meninas. Se você fizer assim, o útero é menor do que isso. Se é assim, é menor do que o das meninas, e para falar que eu não estou, pensei logo que está chovendo molhado de novo, é menor dos meninos do que o útero dos meninos também. Então, tem essa marinha, pênis masculina, o útero feminino, a gente sempre fala assim. Então, esse já não é mais o embrião, é um feto, esse tem 12 semanas. Da oitava para frente, já é feto. Seu útero está no mesmo tamanho daquele pequenininho, tá bom? Eu fiz maior para a gente poder ver algumas coisas que eu precisava. O que aconteceu? O espaço do útero sumiu, sumiu. Por quê? Porque a verde, que é a descida o capsular, se juntou com a amarela, com a descida o paretal. Eles se juntaram. O espaço entre os dois mesodermas, que é o celoma ex-hebreonário, também sumiu. Isso tudo foi em consequência do crescimento dessa cavidade. Que cavidade é essa? Cavidade amniótica. Ela é recoberta pelo azul. Como é que chama o azul? Epitério amniótico. Juntou o azul com o córion. Formou o que a gente chama membrana amniocorial. Ou, como eu prefiro, de preguiça mesmo, amniocórico. Tá? Tudo bem? É a mesma coisa. O que aconteceu aqui? O bebê ocupou todos os espaços. Três meses, doze semanas. A partir de agora, a barriguinha começa a crescer. tá? A barriguinha começa a crescer. Por quê? Porque o bebê vai crescer e vai ocupar esse espaço, vai vir. Então, imagina, ele está aqui. Tá? É isso aqui, né? Menor que isso. Ele vai vir. O diafragma está aqui, ó. O seu útero vai crescer e vai encostar lá no diafragma. e vai colocar o quê dentro dele? Um bebê de 3,3 kg de peso médio, 50 cm, 48 cm, mais ou menos de tamanho. Tá? Um litro de água dentro da cavidade amniótica, da bolsa d'água, como ele fala. as membranas fetais, tá? O bebê que está inchadinho, já viu o bebê quando nasce, ele nasce todo e o cadinho, porque está na água, tá? A placenta que vai pesar em torno de 600 gramas em média, tá? Podendo ser um pouco maior. Tudo isso vai estar na sua barriga e aí, para isso, seus órgãos vão se ajustar para lá e para cá para caber. Certo? Então, as coisas vão se ajustar para caber tudo. Por isso que quando vocês tiverem as pacientes de vocês, vocês vão lembrar de mim e falar assim, para essas meninas, que é normal que a grávida engorde, tá? É normal. Certo? Por quê? Porque ela precisa de ter nutrientes com folga para o bebê. se ela engordar 5 quilos e tiver quanto mais se tiver um barco normal, melhor ainda, ela vai perder esses 5 quilos praticamente no momento do nascimento. Ela já vai nascer com peso menor do que ela tinha no momento do nascimento. Se ela, só fazer as contas, né? 3 mais 1, 4, você vai somando tudo, tudo, mas a água que está ali no corpo, porque o corpo fica com edema, edemaciano, né? O que acontece? Isso vai ser perdido nas próximas semanas, principalmente se ela estiver amamentando. Aí perde muito, muito rapidamente e ela vai perder peso. o ideal é que a grávida ganhe 12 quilos durante essa gravidez. Tá? A média é um pouco mais de 1 quilo por mês. Isso é um normal. Ela perde isso muito rapidamente e está saudável. Mais do que isso é problemático. Menos do que isso é problemático. Principalmente com a menina que é magrinha. O que acontece com ela? Poucas reservas. Tá? Eu conheço muita menina por aí que fica grávida e resolve vou entrar na academia. Opa! Você está grávida? Você vai entrar na academia sem nunca ter feito? Grávida pode fazer academia? Pode! Com acompanhamento. Tá? Nunca fez? Não vai fazer agora. Né? Grávida pode fazer dieta? Pode e deve. Mas uma dieta com um alto número de nutrientes e mais calorias para ela ganhar peso saudável. Tá? Agora dieta com restrição calórica de jeito nenhum. Não existe. Tá? Quanto mais ela já é gordinha tudo bem. É menos impacto. mas se ela for mais magrinha problema ela não deve fazer. Tá? Não deve fazer. Mas eu conheço muita gente boa aí que faz. Então você tem que ficar vigiando. E fica chateada. Minha mulher mesmo chegava lá na 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 doutora Mônica Santiago que fez o pré-natal dela chegava lá na Mônica descobria que tinha engordado um quilo e ficava chateada. a pessoa mas como? Hoje está mais magra do que quando ela estava na gravidez no início da gravidez dela. Tá? E a Luísa tem seis meses. Então já tem uns dois, três meses que ela já está mais magra do que ela estava. Então é tudo bobagem da cabeça da grávida. A grávida é nesse mundo bobo que a gente vive talvez seja a única época em que ela pode comer sem culpa. Pode tomar um sorvete sem culpa pode comer duas, três vezes alguma coisa que goste e vai levando. Não pode engordar demais tem que controlar. Todo o peso acima desses doze quilos é problema. Ganhou demais é problema. Vocês conhecem uma atriz que chama Cristiana Oliveira? Agora eu vou revelar a minha idade. Cristiana Oliveira fez uma novela que chamava Pantanal. Puts! Muito tempo atrás. A Cristiana Oliveira depois vocês entram aí nesse lado vocês veem era uma morena alta bonitona magra muito magra ela conta que em cada gravidez dela ela engordou 30 quilos. Precisa disso, né? Não precisa disso. Né? Mas também não precisa ser como a minha ex-mulher que na gravidez do meu menino mais velho Rafael ela perdeu peso no final da gravidez ela estava mais magra do que no início da gravidez você fala mas como isso? Mas também como você explica na cabeça da pessoa é o famoso casa de Ferreira espeto de paus a Denise estava grávida ela fez o teste de farmácia e falei parabéns, parabéns você está grávida eu fiz uma festinha ela espera eu só vou saber não gosto de comemorar só vou saber depois que eu for na médica mas teste de farmácia está certo fez dois não confiando em mim fez dois beleza não, mas eu só vou confirmar na médica falei, então tá bom marcou com a Mônica aí ligou para a secretária da Mônica Cidinha Cidinha não sei o que eu fiz dois testes de gravidência eu positivo então a Cidinha parabéns Denise você está grávida ela acreditou nem mesmo não acreditou na Cidinha na primeira que a Cidinha falaram mas a Cidinha sabe então tá bom então deixa quieto tá bem então voltamos tranquilo todo mundo conhece o póre e a tecido e agora o amniô póreo eu nesse modelo aqui não seria mais certo eu falar que a tecido basal envolve não o feto mas sim a parede do útero no pólo da implantação a basal na parede do útero no pólo da implantação e a capsular e a capsular envolve o feto o feto no pólo oposto da implantação tá atrás né tá oi a membrana aminocorial aminocorial ela chega a pegar a decidão a membrana aminocorial vai ser o que a junção do epitério amniótico até o simfício trofoblástico essa é a membrana aminocorial ela tá agora grudada aí aonde na junção tá vendo que aí fez uma junção entre decido o capsular e decido o parietal ela tá grudada ali mas ela é uma vamos dizer assim uma entidade separada tá bom tudo bem tranquilo 12 a membrana aminocorial é qual como é que é de dentro pra fora do epitério aminótico até o simfício trofoblástico tá ok some o celoma este embrionário ou seja as duas camadas do mesoaderno a interna e a externa se juntam numa só ok o que é essa coisa branca aqui entre o coisa branca aqui ó ah eu vou te mostrar essas coisas brancas daqui a pouquinho aguenta aí calma já vou te mostrar as coisas brancas tá tudo bem tranquilo todo mundo me acompanhando todo mundo tá lembrando disso então agora ah eu preciso lembrar de mais uma coisa do cordão e de cabo rapidinho aí cordão não é muito complicado não cordão umbilical é a união do pedículo embrionário ou de plantação ou de fixação ou mesodérmico não é isso mais mais o pedículo vitelínico lá dentro nós temos olha o cordão lá dentro nós temos olha como é que está solto por isso que eu arrumei as caixinhas lá dentro esse é o cordão envolvendo o cordão lá de fora o tecido azul como é que é o tecido azul? epitério amniótico um vaso aqui ó uma veia e duas artérias eu sempre falo com os meus alunos de histologia que essa é a aluna mais fácil do mundo da história da humanidade você não precisa nem olhar no microscópio pra dar o diagnóstico do tecido você olha do lado assim ó tem um mini emoticom duas artérias e uma veia tá tecido conjuntivo mucloso em volta ou geleia de vartum tá certo? tudo bem? tá ali da onde vem esse varo? essa veia e essas artérias vem do alantoide são formações derivadas do alantoide que no começo estava no meio do pedículo embrionário tudo bem? tranquilo? tão lembrados? sim? deixa eu ver as carinhas oi? vai formar o cordão a junção dos dois vai formar o cordão tá? pedículo vitelínico que é aquela parte que ficou espremidinha do saco vitelino não a parte de baixo nem a parte de cima é a parte do meio os dois se juntam e formam um cordão o cordão umbilical que é envolto pelo epitério miniótico então a placenta é isso aqui gente ó eu quando eu tinha bolsa lá no FMG eu retirava uma enzima num projeto de pesquisa uma enzima que bloqueia a RNA uma enzima RNA é enzima que destrói a RNA e tem uma enzima que bloqueia a RNA ela se chama RNA e o que que acontecia a gente a RNA a gente usa pra alguns procedimentos quando você quer diminuir a taxa de catálise do tecido o tecido tá se destruindo e tal você usa o RNA pra bloquear a destruição das RNAs tá? e na época eu tava na graduação essa enzima era comprada diretamente de Cuba e a gente queria fazer essa enzima viram que eu tô melhor já consegui agachar hoje mais ou menos essa enzima vinha de Cuba aí a gente trabalhava pra retirar uma fonte muito rica de RNA que é a placenta aí uma das primeiras experiências minha pesquisa foi ir lá no Mater Dei em Belo Horizonte pra buscar placentas então tinha uma enfermeira lá que o laboratório contactava a mãe tinha o bebê ela recolhia as placentas punhando um balde de aço e eu levava pegava um taco via chique pra UFMG com balde com as placentas primeira vez que eu fiz eu virei à noite trabalhando na segunda eu descobri que se eu conseguisse pegar essas placentas o mais cedo possível tinha uma fase do experimento que eu parava e aí eu não precisava de ir pra casa dormir mesmo que fosse de madrugada aí eu ficava chegava na Mater Dei e ficava chegava batia lá lá no centro cirúrgico e a enfermeira eu falava assim olha e aí como é que tá o negócio de buscar as placentas mas tudo em off as pacientes não podiam saber não porque joga no lixo mas se você falar assim eu vou pegar sua placenta pra levar pra pesquisa tem gente que não entende e aí a enfermeira deixava a gente levar levar a placenta pra jogar fora claro que se a paciente falasse eu quero muito essa placenta se fosse a como é que chama é a preta agiu a bela agiu se for a bela agiu ela vai levar a placenta pra comer então assim se a mulher quiser levar a placenta é dela mas se ela não quiser vai pro lixo aí eu pegava aí eu começava numa inquietação danada porque eu esperava as placentas e eu ficava toda hora chegava lá no centro cirúrgico vinha fazia aquela hora voltava ia lá de novo ficava esperando contando os minutos como eu ficava muito inquieto logo logo chegava alguém perguntava e aí sua esposa tá aí? é menina ou menina? aí eu rendia assunto não é menina é menina então aí tá aí tá com complicação rendi uma história qualquer pra me divertir pra enrolar uma pessoa aí daqui a pouco acabava a carruagem virava abóbora porque a enfermeira me chamava vem cá vem cá aí eu chegava lá ela me dava um balde saia correndo um balde aí ninguém entendia não corria pra gente fazer a separação dessa dessa enzima que fica aqui na placenta então essa estrutura da placenta na meia lua tá vendo? ela é na realidade um pouco maior do que isso mas não muito tá? ela talvez seja isso aqui assim e ela tem uma face que é fetal o bebê vai estar aqui esse cordão umbilical tem 50 centímetros e mais ou menos isso aqui né só se pegar o tamanho do umbigo é isso aqui ó tá? então ele vai estar aqui e o bebê vai estar boiando o umbigo do amniótico então ela tem uma face fetal recoberta pela vitélia amniótica tem um monte de vasos né e tem uma face materna que tá aqui ó se você olhar a placenta ela é cheia dessas ruguinhas aqui tá vendo? cada ruginha dessa aqui a gente chama de cotilédone então as subdivisões da placenta são os cotilédones igual aquelas folhinhas lá dos vegetais né? as folhinhas é iniciais de um vegetal uma cotilédone né? tem cotilédone o mesmo nome tá aqui tá? eu pedi outro dia pra menina fazer umas bolinhas porque essas bolinhas são as unidades de filtração da placenta quero mostrar pra vocês que em cada cotilédone a gente tem várias subunidades dessas tá vendo? e aí eu vou pegar agora um pedacinho desse umas três bolinhas dessas e vou fazer uma ampliação pra gente ver como é que a estrutura tá passando vou passar isso também de mulher pronto se a gente for olhar funciona assim gente que sede é essa? eu tô esquisito desde a segunda-feira segunda-feira eu tive um depois eu descobri o que que era um super pico de pressão tava com 17 é ué passei o dia inteiro mal saí da aula fui pra casa dormir acordei um pouco melhor não ia dar aula tarde não acordei melhorzinho falei não eu vou vim ter aula estourando cabeça estourando até enjoando tá aquela sensação febril dei aula aí corri pra casa cheguei em casa dormi de novo aí acordei já tava melhorzinho a noite no dia seguinte que eu fui melhorar mesmo mas ainda assim tô esquisito um corte tá vendo? daquelas bolinhas que você vira ali dentro de um cotilete uma, duas, três, quatro cada uma dessa é um seimo interviloso expliquei isso na última aula lembra? e aqui eu tenho as vilosidades coriônicas com vasos sanguíneos do seu interior no começo são terciárias depois tem aquelas modificações e viram aterro igual a gente aprendeu tá bom? aqui ó olha essa amarelinha aqui de baixo fez assim fez assim fez assim formando séculos entre os seios então séculos intervilosos separando os seios intervilosos tá? então essa estrutura da placenta eles são formados pela o amarelinho que é a descida tecido abasal tá? então o tecido abasal tá aqui e Vitor o que você viu naquele espaço são esses espaços vinhos aqui ó tá? estavam representados ali são os seios intervilosos que é a unidade de filtração da placenta a história óbvio não começa assim ela começa da seguinte forma ó o embrião está entrando tá? outro dia uma aluna pra mim a surpresa é engraçada a gente não entende as vezes né a história a aluna virou pra mim e falou brigou comigo que eu falei que quem produz as enzimas pra erodir o endometre período passado era o trofoblasto tô errado? não só que quando entra o trofoblasto vira o simfício trofoblasto não é verdade? e aí ele vai continuar entrando e quem vai continuar produzindo as enzimas aqui? o simfício trofoblasto né a comunicação entre professores e alunos é sempre difícil né ontem eu tava indo a Emily minha menina a gente veio aqui pra UFLA a noite pra pegar as caixas dos modelos e arrumar as coisas pra hoje aí a Emily virou pra mim e falou assim Angéria aonde fica a Luzia aqui na UFLA? eu a Luzia eu falei assim ah eu já lembrei que Luzia que era né eu falei assim não minha filha a Luzia fica no Museu Nacional que pegou fogo aí ela virou e falou assim ah sim eu falei assim quem te falou de Luzia? ela tem 12 anos quem te falou de Luzia? ah a professora de Geografia depois a professora de História e eu falei assim ah então aprendeu né ele falou assim o que você me conta dessa Luzia? ela falou assim ah a Luzia foi uma mulher de 80 anos que morreu na década de 50 que morreu em 1950 e eles acharam o corpo dela e ela foi transformada num fóssil eu não entendeu nada não entendeu nada não é isso eu dirigi no carro não é isso ela ficou caladinha e eu estava dirigindo o carro não rende o assunto não ela falou assim ah mas pelo menos eu decorei tudo sobre as placas tectôneas eu falei ah tá vendo comunicação entre professor e aluno nem sempre é fácil o professor fala uma coisa e o aluno entende outra tá então acontece sinciso libera enzimas esse entriano vai entrando ó vai entrando pronto tá aqui certo agora só com o sinciso pronto tá aqui tinha um vaso olha o vaso vou colocar um aqui e vou colocar um aqui ó esse tá igual o de baixo ele foi arrebentado tá foi arrebentado tá e aqui surgiu aqui assim em volta uma cavidade do mesmo jeito vou fazer um outro vaso aqui vindo pra cá ó ele também foi arrebentado surgiu uma cavidade o sangue vem vaza pra cá e segue pra cá é o que a gente chama lacuna lacuna então é como se fosse a caixa d'água da nossa casa vem a água da rua enche a caixa e depois segue pra lá o sangue vem enche a lacuna e segue pra frente tá bem o que que aconteceu na placenta somente isso a bagunça foi consertada ao invés de você ter lacunas você criou os seios e intervilosos o sangue materno vem enche o seio depois ele é puxado de volta já pobre em oxigênio e segue pra circulação no momento em que ele está ali entra a velocidade poliônica fazendo difusão e osmose pra retirar os nutrientes pra o bebê e retirar os gases respiratórios e pra jogar de volta o que? jogar de volta as excretas nitrogenadas tudo bem? tranquilo? tá agora oi? não o cordão umbilical só transporta ele só transporta não faz mais nada é só transporte tá agora eu queria contar pra vocês mais uma outra coisa aqui ó comecei com córeo falei de decídua falei de ângulo de ocóreo falei de cordão e agora eu vou falar de circulação invertida bem vou perder tempo com isso não quem me fala de circulação invertida aí? alguém? acontece na pequena circulação acontece na pequena circulação quem? quem ajuda o Vitor? só o Vitor que fala é porta-voz de vocês? vai lá quem ajuda? sangue venoso fazendo por artérias e sangue arterial fazendo por pequenas isso na pequena circulação alguém sabe por quê? o freio está dando lá nas velocidades nas velocidades não é com pressa nós estamos falando de pequena circulação humana nos alvéolos pulmonares porque as artérias fazem sístole diástole e as veias não então elas controlam o fluxo então vocês sabem disso né? tudo bem? todo mundo sabe né? estava no vídeo eu acho já que você já adiantou na velocidade a mesma coisa acontece o fluxo oposto veias levando sangue arterial e artérias levando sangue venoso para não arrebentar a velocidade tá? então é essa circulação invertida o que acontece de sobra nós vamos ver a partir da semana que vem em todo o embrião não existe muito essa história de circulação com artérias levando sangue arterial o dedo levando sangue venoso como a gente conhece na gente no embrião e no feto o negócio é um pouco diferente tá? ou se vocês quiserem bastante diferente aí nós vamos aprender na aula de circulação tudo bem? tranquilo? oi, fala o cordão umbilical ainda não está muito pequenininho para formar mas eles já estão juntando está vendo? para formar o cordão umbilical daqui a pouco tá? tudo bem? décima segunda né? aquele ali tem tá? gente tudo bem que estão me acompanhando está indo rápido indo devagar laranja sim é só o prazo não é nada demais não é que a gente só rebateu e a menina queria pintar de uma cor e eu falei com ela pinta de uma cor diferente pinta de um laranja para mostrar que é o verso do azul tá? não é nada demais não vai achar que eu te insisto trofoblasto não, achei que fosse um hidrotélio o hidrotélio de uma parte parecida mas você sabe que a parte de fora é o sincício que é a laranja acho que foi por isso que eu pedi para colocar a laranja então aqui você teria o sincício não é verdade? você tem o epitélio aqui e a parte de fora é o sincício certo? laranja por isso tá? tudo bem? sim? não é uma bola com o sincício do lado de fora e epitélio amniótico do lado de dentro é com o subentendeu que estava tudo aqui no meio é, que está tudo aí no meio tá? tudo bem gente? tranquilo? estão me acompanhando? tá? oi? pode perguntar e tem que perguntar por que que só algumas pessoas perguntam? hein? fica fazendo essa cara de rezo não tá de parabéns já é duas vezes que vem na aula nós temos que olha ia bonitinho ele estava lá atrás já desceu uma cadeira tá legal daqui a pouco vai estar aqui tá até sujo depois eu limpo pra você aqui pra você sentar aqui pertinho tá? vai ganhar um prêmio daqui a pouco se sentar aqui perto tá de parabéns tem que participar gente né? tem que participar Tadeu estava participando das primeiras aulas depois ficou tímido não quer mais não fala mais nada né? fala aí o que é? ó professor eu estou falando aqui no fundo na frente da vida o que é que ó isso daqui é uma etérea união sim aí eu vou pedir com essas coisas aqui ou um efeito? o efeito já não é a união dos dois não é? mas eu pedi essa coisa colorida que você está colocando na mão que é vermelho por fora e por dentro aí ó tem um negocinho é uma veia as artérias estão em azul por fora olha aí ó vira aí que você vê olha aí os dois tubinhos não aí já se juntaram aí já é um cordão pronto aí é igual esse aqui ó ó cordão cordão já está pronto o rosa o rosa tecido conjuntivo mucoso geléia de batum lembra da história da geléia de batum? vocês aprendem a batum onde é? base 1 onde tem histologia? base 1 né? base 2 sei lá tem na base 1 ou na base 2 não é? não? não viu o conjuntivo mucoso não? é um tecido conjuntivo muito molinho então ele também faz parte do cordão ele faz parte faz parte do cordão são vasos três vasos com esse tecido molinho tá? para o bem e para o mal né? eu até às vezes eu coloco na prova já coloquei na prova assim ó olha só um bebê teve um enrolamento de cordão no pescoço outro bebê enrolou o cordão na mão ou na perna qual dos bebês sofreu mais? ou nenhum sofreu? ou os dois sofreu? bem a pessoa pensa logo enrolou no pescoço coitado morreu sufocado né? aí você falou mas o bebê não respira pela boca ele respira via cordão umbilical um bebê que vai sofrer mais é aquele que tiver um enrolamento que deixa o cordão mais apertado não é? porque vai apertar o vaso a geleia de batum é um tecido conjuntivo muito molinho porque é rica tecido conjuntivo mucoso é rico em matriz extracelular ele tem todos os outros componentes mas ele tem principalmente matriz extracelular então ele é muito molinho por isso eles chamam de geleia então se você espreme o cordão umbilical você o que? rapidinho você pode atrapalhar o fluxo e aí faltar o oxigênio para o desenvolvimento por exemplo do sistema nervoso tá? então não interessa o que interessa é quem espremeu mais o cordão umbilical oi? tem um negócio aqui alguns já tem os cordões só para ver certeza quando você pede tipo assim região de cordão duas artérias uma veia o tecido mucoso e o epitério epitério por fora sim gente esse papel está incrível de onde você arrumou esse papel? ah eu rasguei no caderninho tem nem caso aí viu bonitinho trouxe as dúvidas no caderninho a fusão de descida é só pelo crescimento da epitério amniótica e funde a capsular com a parede vai crescendo e vai fundir aí a barriguinha depois dos três meses começa a aparecer porque o bebê tem que crescer e o útero vai ter que acompanhar a partir de agora tá? e quando você fala assim para explicar a formação da membrana útero placentária não a composição mas a formação dela peraí não existe membrana útero placentária existe barreira útero placentária é barreira é tá? o que é barreira útero placentária? vou falar dela daqui a pouquinho foi bom até você ter me lembrado já ia esquecer eu vou lá fala olha só vamos lá você tem chegando o sangue nesse espaço que é o seio interviloso o sangue da mãe chega ali o sangue do bebê está onde? fazendo fluxo invertido lá dentro da velocidade coriônica não é? lá dentro sangue da mãe não pode ter contato com o sangue do bebê doença hemolítica doença de nascido eritroblastose fetal todo mundo lembra? alguém precisa nos lembrar? eritroblastose fetal como é que é a história? vem fala aí alguém? o pai é RH positivo o pai é RH positivo e a mãe? RH negativo a mãe vai criar anticorpos contra o sangue que tem a RH positivo concorda? não nem sempre a partir da segunda gestação depende da suscetibilidade da mãe e se você tiver a ruptura lembra que eu falei na aula passada da história de você romper as velocidades ali descolamento de placenta se a mãe for muito suscetível ela tiver uma ruptura vamos supor seis meses ela pode ter uma segunda ruptura aos nove no momento do nascimento vai ter esse contato e pode ter o problema na primeira tudo bem? então essa história de que é na segunda gravidez é nem sempre tudo bem? tranquilo? então um sangue num canto outro sangue no outro quem separa os dois sangues hein Vitor? a barreira hemato placentária então você tem para dentro da velocidade sincísio eu estou falando antes dela virar tempo tá bom? você tem sincísio cito trofoblasto mesoderma ex-embrionário e o endotélio dos vasos e aí o sangue do bebê então a barreira hemato placentária a barreira que separa o sangue da placenta ela é formada de sincísio cito mesoderma e endotélio dos vasos da velocidade tudo bem? então se alguma coisa CO2 vai sair do bebê para o seio lembra? o CO2 está na forma de ácido carbônico né? associado à água forma ácido carbônico está lá dentro ele dissocia da água vira gás dissolvido no plasma aí ele atravessa o endotélio o mesoderma o cito e o sincísio e cai no seio interviloso onde ele vai de novo se associar com a água formando ácido carbônico e sai pela circulação materna oxigênio outro exemplo ele está onde? circulação materna o que acontece com ele? está na hemácia associada à hemoglobina se dissocia da hemoglobina sai da hemácia cai no plasma atravessa sincísio cito mesoderma e endotélio cai no plasma fetal entra na hemácia fetal e se associa com a hemoglobina fetal que é mais ávida pelo oxigênio a hemoglobina fetal está em uma célula chamada megaloblasto de novo etimologia blasto célula primitiva megalo célula gigante é uma hemácia com núcleo as nossas hemácias tem núcleo não é isso? não é? nossas hemácias a hemácia é produzida e circula durante três dias aproximadamente uma semana até dentro do nosso sangue com núcleo e é no sangue que ela vai jogar para fora esse núcleo e vai ficar naquela forma que vocês conhecem então ela é criada com núcleo você tem circulando e você nesse momento agora cerca de um a três por cento das hemácias que estão aí na sua circulação são hemácias nucleadas e aí elas perdem o núcleo à medida que elas vão ficando na circulação lembra? elas vão ficar em torno de 60 dias na circulação sem núcleo e sem atividade sintética já que não tem núcleo tudo bem? o que acontece com o bebê? as hemácias dele não perdem não tem essa capacidade de fazer a exocitosa a extrusão do núcleo então elas vão permanecer sempre com núcleo por isso elas são células maiores megalo gigante glasco célula primitiva então as hemácias são grandonas para ter a mesma capacidade de transporte que nossas hemácias tá? agora lá dentro tem uma hemoglobina fetal que é mais ávida pelo oxigênio então o oxigênio vai da onde tem mais para onde tem menos e o CO2 faz o mesmo caminho inverso de onde tem mais que é o corpo do bebê para o sangue da mãe onde tem menos isso é difusão não é assim? tudo bem? detalhe correlação clínica sobre a barreira hemato placentária nessa barreira existe um fibroblástico fibroblástico desculpa macrófago na realidade vamos lá as células do sangue chamadas monóxidos invadem os tecidos e são fagocitárias residentes permanentes do tecido que elas invadiam elas compõem o que a gente chama de sistema mononuclear fagocitário esses sistemas se as células estão no conjuntivo são macrófagos se elas vão tecido nervoso é micrófago se elas vão para o pulmão célula de poeira se elas vão para o fígado células de Kupfer né? se elas vão para a vilosidade coriônica elas vão se chamar células de Rolf Bauer essas células de Rolf Bauer são entre aspas primas dos macrófagos e são muito ativas fagocitando qualquer coisa estranha ou quase qualquer coisa estranha que invada essas vilosidades então elas são os protetores da barreira hemato placentária tá? tudo bem? saúde eu não falei hemato testicular nenhuma vez né? porque toda vez que eu falo eu falo normalmente metade hemato placentária e metade hemato testicular que é outra história que não tem nada a ver com isso tá? tudo bem? oi? a linha de hemato placentária se manda de útero placentária oi? a linha de útero placentária mesma coisa é útero placentária ou hemato placentária tá? porque elas separam os sangres o que vai acontecer? essas células são fagocitárias e eliminam a maioria dos problemas que atravessam ali lembra? o bebê que está num ambiente imunologicamente privilegiado e que por isso não é defendido então aquele líquido amniótico onde o bebê tá ali não tem defesa nenhuma sim então saúde qualquer coisa que atravessa essa barreira vai alcançar o bebê que por estar num ambiente imunologicamente privilegiado não tem defesa e aí o negócio entrando lá bota pra quebrar exemplo cito megalovírus exemplo licotina cigarro contra esses dois as células de Wolfgang não podem não podem fazer nada outro muito badalado ultimamente o vírus da Zika o que que o vírus da Zika faz? isso vocês aprenderam na base também lembra da história de ciclo lítico e lisogênico do vírus? o que que o vírus da Zika faz? ele invade as células de Wolfgang que deveria destruir antes que a célula de Wolfgang consiga destruir o vírus ele entra no ciclo lisogênico e fica escondido dentro do próprio a célula de Wolfgang depois num certo tempo ela entra no ciclo lítico e solta milhares de vírions partículas virais que aí fica difícil para a célula de Wolfgang destruírem todos alguns vírions vão conseguir alcançar o sangue e dali seguir para os tecidos que ele tem tropismo por exemplo tecido nervoso em formação aí dá a tal da microcefalice bacana essa correlação clínica sabe por quê? porque grande parte das descobertas nessa área foram feitas por pesquisadores brasileiros muitas foram feitas fora mas foram feitas com a ajuda de pesquisadores brasileiros e o mais bonito de todos sabe o que é? pesquisadores brasileiros de universidades do nordeste que é um local que a gente sempre pensa pesquisa científica é sudeste é sul e esse é o pessoal principalmente da federal de Pernambuco legal isso onde a gente teve aquele problema sério de casos de microcefalia causados por zika e eles pegaram linha de frente lá correram atrás estudaram escreveram muitos trabalhos científicos extremamente importantes e revistas de primeira linha isso é muito legal orgulha a gente fala toxoplasma é a mesma coisa? sim mesma coisa e outros que a gente tem então a mãe tem que tomar cuidado porque o toxoplasma por exemplo ele consegue sim a AIDS não consegue atravessar essa nada? a AIDS é um caso mais complicado a AIDS é uma coisa muito muito maluca né? eu estava hoje falando sobre AIDS com os meninos que falam para eles o seguinte eu estava falando sobre variabilidade genética eu dou uma aula sobre dou uma aula sobre diversidade genética na realidade eu falo o seguinte eu faço lá na lá na embriologia geral eu faço uma revisão de divisão celular de meiose e falo sobre gametogênese para eles mas eles já viram isso mas o meu foco é as razões associadas com a diversidade genética e hoje eu estava mostrando esse gráfico que é um gráfico normalmente uma curva de distribuição dessa forma de sino que é uma curva de distribuição para várias coisas por exemplo altura se você pegar a média de altura você vai ter a maioria da população com a altura mediana na população mediana eu sei lá seria 1,68m para os homens eu acho 1,68m para os homens e 1,60m para as mulheres eu acho não me lembro dos últimos dados tudo bem? está ali 79 gente baixinha em ambos os textos e gente acima desse patamar em ambos os textos isso aí tem muita coisa quer ver uma outra distribuição resistência contra AIDS você tem e isso é importante porque isso vocês vão ver não sei que disciplina é para frente quando você for estudar o padrão de resistência a doença vocês vão ver isso aí então o que acontece AIDS você tem pacientes aqui muito suscetíveis a AIDS morrem mesmo tomando o coquetel o coquetel não é uma cura definitiva para AIDS tem gente que continua morrendo uma proporção pequena da população mas sim tem gente que morre que é muito suscetível a AIDS você tem gente aqui nesse patamar a população e tem gente que é resistente contra a AIDS não pega o cara tem contato com soro positivo e não desenvolve AIDS como? não sei a gente não sabe tem que ser feito estudo né? aí você fala pô lá na África onde surgiu lá tem mais gente mas aqui também no nosso meio tem né? eu por exemplo trabalhava com dava lá na Estadual de Minas e uma tia da minha ex-mulher coordenava o ambulatório da universidade e lá agora tem medicina mas na época tinha enfermagem e ela coordenava o ambulatório que tratava que dava o coquetel pro pessoal soro positivo da cidade e ela veio me contar essa história com muita surpresa de gente que convivia há décadas às vezes com paciente que tinha soro positivo teve relações sexuais desprotegidas e não pegava AIDS pois é isso acontece isso acontece como acontece a gente não sabe tá? mas respondendo a pergunta sobre o vírus da HIV barrares a criança tem o vírus na maioria dos casos mas por uma coisa que a gente não sabe no caso dela é o único caso pelo menos até esse que eles demonstraram agora né? se você der uma os medicamentos existe uma dosagem tal, tal, tal o pessoal depois vai explicar isso pra vocês mas o que que faz? ele faz uma dosagem de ataque no bebê recém-nascido e o título do vírus some desaparece pra sempre bacana isso né? pelo menos assim deixa a gente feliz né? a AIDS funciona assim atravessa, atravessa tá? se não atravessar naquele momento do parto é praticamente impossível não ter contato com os sangues ali e aí é uma contaminação evita-se o máximo possível mas acontece e aí sempre independente se a mãe é soropositiva independente se tem contato ou não você faz uma dosagem de ataque pra cortar o desenvolvimento da doença ali que dá certo tudo bem? o que às vezes acontece e outro dia vocês falaram de um caso desse é de uma mãe que teve o bebê e ela era soropositiva e ela não deixou não deixou que fizesse que desse os remédios pro bebê então imagina tem monstro pra todo tipo nesse mundo né? tudo bem? tranquilo nisso aí? tá? ok? tranquilo então com a barreira? tá? bem então o negócio funciona assim na placenta estrutura vocês já entenderam né? tranquilo? essa aí ou a transferência dos nutrientes das coisas o fluxo ali vocês entenderam também né? então o sangue materno vem por vasos normais ou seja a artéria levando sangue arterial e veias depois levando o sangue rico e CO2 pra fora dali na no seio interviloso aí o sangue os nutrientes vão atravessar o difusão glicose etc essas coisas do transporte ativo tudo vai ser transportado igual vocês conhecem pra dentro do sangue do bebê atravessando a barreira hemato-placentária tá? ok? ou útero-placentária como alguém já falou aí pronto só que quando chega no bebê o fluxo se inverte ou seja quem vai levar o sangue da velocidade do bebê é uma veia e quem vai levar o sangue do bebê até a velocidade são as duas artérias vocês viram aí tá? bem, por que que não põe veia e veia? é mais barato, né? veia é mais barato que a artéria que fazer porque tem menos coisas porque a veia não tem sístole e diástole e por que depois então por que que não põe duas artérias artéria e artéria porque aí é um desperdício já que todo o sangue do sangue passa por lá aí você vai ter uma anastomose artéria penosa o sangue volta pro corpo do bebê sendo empurrado por aquele sangue que tá entrando ali então ele vem na inércia até o corpo do bebê até chegar lá no coraçãozinho do bebê e ser impulsionado pra frente tudo bem? tranquilo? tá? tranquilo com a placenta vamos lá deixa eu ver fala leva uma salta a questão das regiões da placenta sim eu fico no grupo se é de potileira do século sem placentário ou é a divisão dos tecidos vamos lá é tudo isso ela é formada pela descida basal e pelas velocidades poliônicas ela é formada o cotileira não é? ela é formada por seios intervilosos e séptos intervilosos então tudo isso a gente vai falar da mesma coisa de regiões do ponto de vista diferentes não é verdade? tá? bem dispõe cara tô aqui pra isso mesmo ganho pra isso tá? pode perguntar quanta vez quiser gente é gêmeos gêmeos vamos lá antes de gêmeos que é uma coisa que a gente que tem a ver e não tem muito a ver quer dizer é uma coisa a parte os gêmeos na realidade a placenta também é a gente juntar grande parte dos conhecimentos que a gente teve aqui por isso que é dado o final do curso de emperiologia básica antes de falar de gêmeos eu gostaria vamos contar aqui eu tenho duas coisas pra vocês fazerem hoje já estou estragando eu tô dando eu vou dar uma folha de papel pra cada um em branco tá bom? então vocês vão fazer assim é a nossa prova tá? prova hoje então tá vendo qual é a prova lá? vamos ver? vamos ver? será que eu mandei o que é errado? tá todo mundo sabendo? sem problema pega uma folha passa pra trás pega uma folha passa pra trás tesoura régua alguém tem alguma coisa aqui assim? pra me emprestar? uma régua uma tesoura aí roubou a tesoura da irmãzinha vou te contar hein? fácil não acho que eu vou preferir uma régua aliás eu vou preferir uma régua e alguém habilidoso pra cortar tiras desse papel assim pra mim quem consegue? aí ó pronto temos uma habilidoso aqui sobrou a sobrou o papel? aqui ó eu quero um pedacinho desse papel pra cada um então na realidade não precisa ser muito esporto não sabe? se ajuda aí quer tesoura? não é esse esse tamanho aqui ó tá? obrigado 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 ó tudo bem? esse da folha nasceu tchau opa quase cravou na sua testa você não se fez assim ó bem o papel o que que você tá dobrando isso aí cara? a folha não é sua que você tá dobrando estragou a minha folha o que que é isso? vai fazer um diãozinho aí? não daqui a pouco eu vou explicar o que que vocês vão fazer com essa folha tá? tudo bem? calma antes eu vou explicar o que que vocês vão fazer com esse papelzinho aqui já vou explicar nesse papelzinho eu quero que vocês escrevam uma pergunta difícil sobre a matéria peraí vamos deixar claro o que é difícil? difícil é difícil não é longo não fale sobre a embriologia não é isso? não é? eu não quero longa eu quero difícil aí o que que eu vou estar pedindo pra vocês? que vocês analisem toda a embriologia básica que teve até agora e pense olha se eu fosse fazer uma pergunta pra sacanear com alguém eu ia fazer essa pergunta aqui que essa é a enrolada tá bom? então escrevam uma pergunta difícil que vocês acham tá? então eles vão distribuir um pedacinho de papel pra cada um vocês escrevam e depois me deem aqui na frente tá bom? combinado? a gente já teve gente mais gente que dobrou minha folha ao meio olha lá tá? oi tudo bem? tranquilo? tá? enquanto eles vão fazendo isso já tem um monte aí? um pouquinho? nossa senhora Léo ô gente ó essa pergunta é pro período que vem né Léo? quando os folhinhos tiveram e pronto tá? bem gente enquanto os meninos estão oi? calma vocês vão ver que muitas perguntas difíceis são iguais nós vamos fazer uma dando uma olhada nessas perguntas aí tá? tudo bem? aí daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade nessas perguntas ah Lange não se colar não sou tá olhando achando coisa difícil aqui ó velho é dando uma olhada possa ali ver os vídeos velho gêmeos vamos começar sobre gêmeos enquanto eles estão trabalhando ali gêmeos tranquilo aqui hein? tranquilo? 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 é tá então tá posso vocês vão ficar aqui? o pessoal traz café para vocês pode ser? pode ser tá? então 10 minutos de intervalo aí tá bom? o que vocês querem de café? 10 minutos 10 minutos você falou 10 minutos? ela não falou 10 minutos? 10 minutos ficou o que eu vi 15 minutos pronto 15 minutos sem choro tá? 15 minutos tá bom? o que vocês querem de café? quer alguma coisa? eu peço para buscar na conta do René é vocês querem de café não? tem certeza? ó tô oferecendo hein? não posso escolher pronto escolhi certinho as duas pessoas tá vendo? tá então intervalo 15 minutos hein? tá tá